Felicito a Associação Empresarial de Braga, em nome de IOCMEI, pelos seus 160 anos de trabalho e dedicação em prol das empresas e do desenvolvimento económico da região. Um marco tão significativo traduz um compromisso claro com a excelência e é a prova do valor que agrega para a economia regional e nacional. Estamos certos de poder continuar no futuro uma relação de colaboração bem-sucedida e exigemos que a Associação continue o seu percurso de crescimento e inovação por muitos anos. Os nossos sinceros parabéns. Legenda Adriana Zanotto